Música 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que é que é que é que é? Você tem que ir atrás, você tem que ir atrás? Sim! Você tem que ir atrás? Você tem que ir atrás, você tem que ir atrás. Sim, sim. Você está indo para onde? Você está indo para onde? Olha aí! Você está indo para onde? Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é que é que é? O 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 que é? O que é que é? O que é que é? O 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 que é? É... Que ane? É... O que é? um o o o o o o o É isso aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.